Oi, Shisne. É muito tempo. Zax. O que foi você que estava fazendo? É isso aí. O que você fez com essa experiência? Bem, tudo bem. Oi, Shisne. O que você fez com eles? Por favor! Por favor! Por favor! Eu pensei que você vai fugir, mas... O que você fez com essa experiência? Jax... Desculpe... Isso é um trabalho! O que eu vou fugir? Eu vou... O que você fez com essa experiência?